É casa cheia! O Remo anunciou nesta sexta-feira, dia 23, que já vendeu mais de 35 mil ingressos para a partida diante do Figueirense SC, no sábado amanhã, às 4h30, no Mangueirão, pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o público pagante diante do clube catarinense, o Leão Azul triplicou seu próprio recorde na terceirona. O recorde de público pagante na Série C do Brasileiro é do próprio Remo, na partida diante do América de Natal, em Belém, com 10.048 torcedores. O Remo realizou uma promoção de ingressos, após conquistar duas vitórias seguidas na competição e sair da zona de rebaixamento. Os bilhetes começaram a ser vendidos na última segunda-feira, dia 19, nos valores de R$ 20 a arquibancada e R$ 40 a cadeira, porém, a promoção terminou ontem, quinta dia 23 e os preços passaram para R$ 30 e R$ 50, respectivamente. Os bilhetes continuam sendo vendidos nas lojas do Remo, além do site. A expectativa da diretoria do Remo foi concretizada, já que o pensamento do Clube Azulino era ter um público de 35 mil pessoas diante do Figueirense, que é uma partida que representa muito para as duas equipes na competição. Uma vitória do Remo faz a equipe paraense subir na tabela, ultrapassar o próprio Figueirense e ficar próximo do tão sonhado G8, grupo de equipes que passariam a segunda fase da competição. Com esse número expressivo de torcedores que já garantiram seus ingressos para o jogo, o Remo deve passar o América de Natal no ranking de público pagante na Série C do Campeonato Brasileiro. O Clube Potiguar lidera a lista, com uma média de 7.033 torcedores pagantes por partida, já o Remo vem logo atrás, com média de 6.997 torcedores por jogo. O Clube Potiguar lidera a lista, com uma média de 5 mil pessoas diante do jogo. Obrigado.